A produção de leite é uma atividade muito importante no meio rural, mas muitos produtores acabam desistindo de dar continuidade ao trabalho por conta das dificuldades enfrentadas no dia a dia da produção. O repórter Rafael Cristi foi até São Lourenço do Sul, onde foi realizado o Seminário Regional sobre o Futuro da Atividade Leiteira. Este é o Seminário Regional Futuro da Atividade Leiteira, onde ocorrem palestras sobre a sucessão familiar, o estilo de vida do produtor leiteiro e também a implementação da tecnologia no meio rural. A primeira edição do evento acontece aqui, em São Lourenço do Sul, e é uma parceria da Emater com a Sindilate e a Prefeitura do Município. Um evento com 650 participantes, ele, para acontecer, realmente necessita de muitas parcerias. A Emater está à frente do evento, puxando este evento, mas ele só acontece porque muitos se juntaram a nós, o Sindilate realmente é um grande parceiro, a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul, realmente não mediu esforços para que este evento acontecesse. E temos inúmeros outros parceiros que aqui também deram a sua contribuição para que um evento dessa magnitude pudesse acontecer. Sem a parceria as coisas não acontecem. E todo mundo ganha. Ganha a Emater, ganha produtores, ganha o governo do Estado, que fomenta a cadeia produtiva do leite através da Secretaria da Agricultura, isso é importante ressaltar. A atividade leiteira é uma atividade muito penosa, ela exige muita dedicação, é todos os dias, de manhã e de tarde, o resto da vida. Então nós temos que oferecer para a atividade leiteira tecnologias que facilitem para que o jovem permaneça no meio rural. Muitos filhos de produtores de leite acabam indo embora e hoje trazer essas palestras orientando de quais as alternativas que esses produtores podem buscar para trabalhar com menos gente na propriedade é trazer a evolução para o nosso produtor rural. O avanço da tecnologia é uma alternativa que visa diminuir o êxodo rural, viabilizando o trabalho no campo. Para Darlan Pagliarini, secretário-executivo da Sindilat, o evento pode ser um fator determinante para o futuro da produção de leite. Na verdade, essa parceria que nós temos com a Emater é justamente trazer ao produtor uma expectativa do que a atividade tem condições de oferecer ao produtor. Então esses eventos são fundamentais porque a gente acaba trazendo experiências de outros produtores, produtores que efetivamente estão com sucesso na atividade leiteira e que é uma atividade que ela requer hoje tecnologia de ponta e por isso essa questão dos eventos para mostrar isso. Nós da prefeitura queremos que o nosso município se atualize nessa evolução tecnológica que vem existindo no mundo todo. Então para nós, em São Lourenço, atualizar o nosso produtor para que ele possa, com menos gente, produzir mais e ter uma renda maior na propriedade dele é extremamente importante. Então a Emater tem participado ativamente no nosso município e hoje faz este evento aqui e nós somos parceiros da Emater neste evento justamente por isso. A Emater só se beneficia quando o produtor sai bem assistido. Esse é o grande benefício da Emater, é ver a família feliz, o produtor feliz. Então se o produtor sai daqui com mais conhecimentos, mais motivado para investir mais na cadeia produtiva do leite, nós estamos felizes também e eu como presidente, representando a empresa, a instituição, fico realizado por estar atingindo o objetivo, que aliás é uma encomenda, é uma política governamental que a gente leva até o campo. As palestras não são apenas uma forma de interar os produtores sobre o futuro da atividade leiteira, mas uma nova forma de exercer responsabilidade social. A atividade leiteira, ela não tem como dissociar produtor de indústria, está todo mundo na mesma cadeia produtiva, então esses eventos são fundamentais para ter uma aproximação ainda maior e essa interação entre indústria e produtores. A Emater faz um trabalho muito importante, num estado que depende de 40%, mais de 40% do seu PIB vem do setor agropecuário, então a Emater é fundamental. O evento hoje serve para mostrar um trabalho que está sendo realizado no leite ao longo dos 12 meses do ano, mostrando trabalhos de referência que fazem nos municípios. E se a gente trabalhar a atividade leiteira facilitando a vida do agricultor, nós teremos jovens no meio rural. A atividade leiteira é trabalho, é renda e é qualidade de vida. A atividade leiteira é trabalho, é renda e é qualidade de vida. A atividade leiteira é trabalho, é renda e é qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto